Oi galera do meu canal, boa tarde, boa noite, boa madrugada, mas é bom dia, criatura tá de pijama, tô de pijama Gente, acabamos de tomar café, eu tirei a mesa, só ficou esse panetone aqui, ó Que eu ganhei da minha patroa, que ela me deu Ganhei esse bichinho aqui, ó E também, gente, eu ganhei uma coisa, também da minha patroa, gente do céu Olha, gente, ganhei da minha patroa também um Chester Igual da Pathy, só que eu acrescentei um temperinho mais nele, né, gente Deixa eu mostrar aqui a embalagem, pra não falar que é mentira Tô aqui, acordamos agora, tô uma bagunça, saímos ontem pra uma constraternização Na casa de um funcionário lá da empresa, que o Cláudio é líder Ó, pra não falar que é mentira, ó, é igual da Pathy, ó Minha patroa aqui me deu de presente Gente, o dente tá grudado, coisa no aparelho Então, gente, eu vou mostrar pra vocês algumas mudanças aqui em casa Então, Belinha! Oi, Belinha! Aqui, gente, minha mascote Cadê a princesa de mãe? Então, olha, ganhei de presente isso aqui Ok, mas eu tava pensando em fazer um pudim Já que eu vou colocar o negócio no forno O que que cê acha? Não Não quer pudim, não? Aqui, gente, ó Tô organizada nisso aqui Aí, hoje, à noite, meu irmão vai vir pra cá Como ele não vai poder vir almoçar, que a mulher dele trabalha na padaria Aí eu vou fazer o almoço pra gente Aí ele vai vir à noite e a gente vai comer um petisto Preparado pelo Cláudio Ó, gente, meu copo Que eu ganhei De presente Ó, minha unha E vou mostrar pra vocês algumas mudanças por aqui Então, já mostrei também ali fora Vou mostrar aqui Sabadou, tava bagunça, eu já tô em casa Olha, gente Agora tem luz aqui, ó Acende Olha Luz na passarela Olha aqui lá, vem Olha o tamanho do espelho, gente Olha Olha A boca continua a mesma Mudou aqui o meu chuveiro, olha Vou dar uma organização agora Que eu já tô em casa Um chuveiro Com a polícia melhor Cai uma água super déficit Ah, gente Lembra que minha porta do quarto abria pra cá Eu falei que o Cláudio ia mudar? Ele mudou Agora abre pra cá Ó Aí, ó Antes eu tinha que vir aqui Eu tinha que vir aqui pra acender a luz Agora não Eu venho aqui E agora eu fico até mais claro Olha Né, o meio da minha cama aí Ai, gente Meu colchão novo, ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Olha que delícia Gente Meu colchão era um colchão ortopédico bem duro Mas esse aqui, ó Gente, é bom demais E olha o que eu ganhei Gente, eu ganhei de presente de Natal Essa TV Gente, eu ganhei de Natal essa TV Ganhei Quer ver? Ai, gente Eu ganhei tanta coisa Eu ganhei tanta coisa, gente Nesse Natal Que vocês nem imaginam Comecei a ganhar coisas boas Antes do Natal, né Aí ganhei essa caixinha aqui também de música Ó Ó Ganhei essa caixinha de música Até a caixinha dela tá aqui Ganhei essa bolsa também E Todo dia, gente É um mimo diferente Todo dia é um mimo diferente Isso é muito bom Aí Tem minha televisão no quarto agora E Deixa eu ver o que mais 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 Peixeza Então são Pequenos detalhes Já mostrei com vocês aqui, né A instalação Da minha garagem Que agora tem luz Ó Tem luz Nossa, entendeu que acende aqui Aham Ó Tá vendo aí E esse colchão tá aqui, ó Tá aqui Eu fiz uma doação A pessoa vai vir pegar Tá bom, gente? Então é isso E arrumar bagunça, né, gente? Então Eu coloquei esse chefe aqui No fundo pra assar Apaguei a luz de fora Apaguei Gente, olha Que delícia É Isso aqui vai ser usado Esse palmito Vai ser usado Num Num prato Que o Claudio vai fazer Hoje à noite Não sei O que que é Não sei o que ele vai fazer Aqui Gente, depois Vamos me falar, né É Aí da Do canal Jeito Louco de Ser, né, gente? Então a gente não pode ficar Só focado no canal Aí deixa eu colocar Isso aqui Que meu braço doeu Peraí Deixa eu colocar aqui Fica aí Fica aí Fica aí Então A gente pode só ficar Focado Em um canal só Já falei lá Do casalzinho Das trevas, né? Casalzinho das trevas Peraí Deixa eu colocar aqui Casalzinho das trevas A gente mandou Colocou na Engraçado, né? Eu faço um desafio Pra eles Já que eles são Tão corajosos, né? Esse Casalzinho das trevas Por que que eles colocam, né? Alguns comentários Sobre a gente, né? Algumas indiretas, né? Sobre a reverência De aparelhos Só eu, né, gente? Tava lá Na comunidade dele E eles acabaram Cheirando lá Então, assim Já que eles são Tão corajosos Que eles não tem medo De nada Faço um desafio A vocês Casalzinho Desative Aliás, ative Novamente Ative novamente Os comentários Dos seus vídeos Entendeu? É... Da sua comunidade Já que vocês É tão assim Corajosos Não parece que é Então Desafio lançado Pra você Dona Sol E Seu Paulo Ative novamente Os comentários Pra que as pessoas Possam Ir Até o canal De vocês, né? E dar, né? É... A opinião Delas E responder Né? A altura, né? A altura Só que vocês É tão covardes Que vocês Fazem lá, né? As suas ofensas Né? Os seus comentários Aí Eu não achei Que o meu foi tão pesado Eu falava que vão orar por mim Não precisa orar por mim Não Já tem um Deus Na minha vida Eu já tenho quem orar por mim Graças a Deus E... Eu acho que vocês Devem orar por vocês, né? Porque... Daqui pra fevereiro Depois do recesso Aí Pode vir aí, né? Pauleira pra vocês Então Eu acho que quem deve Deveria, né? Orar, né? E vigiar É vocês aí E quem tem inveja de vocês Gente Entendeu? Eu prefiro aqui Meu cafofo Eu prefiro minha casa simples Do que uma casa Mal decorada Uma casa Desorganizada Vamos falar desorganizada No... O termo Gente, já que vocês são Aí Dona de sete academias Nó É, dona Sol Dona de sete academias Você tá com esse corpítio? Ai Olha Eu que não sou dona De nenhuma Tô com meu corpo Bem mais em forma, né? Do que Uma dona de sete academias E tá com um corpítio desse Hum Aí fica até feio, né? Pra fazer divulgação aí, né? Das academias, né? Só se for É A As academias E as sete academias De Come toda hora, né? Enche o bucho Academia Enche o bucho Toda hora É Porque Uma dona de sete academias E tá com um corpítio desse Ih, amiga Tá Tá à frente Essa academia sua aí, né? É Não ajuda ninguém Em manter o corpo Em forma, não, né? Por isso que acho que nem divulga Então, assim Arruma um arquiteto Um decorador Faz uma decoração Nessa casa aí Gente Que que é isso? Tanto cheio De coisinha De coisinha acumulada Nossa Ai Me poupe Já que você tem tanto dinheiro Arruma um decorador aí, né? Pra dar uma ajeitada Nesse Muquifo Seus aí, né? Entre o muquifo Seus Eu prefiro o meu Tá feio? Tem um desafio lançado Pra vocês, casal Já que vocês Não tem medo De nada Vocês não tem medo De comentários, né? Você O bagulho É louco Então Faz o seguinte Ative os comentários Novamente Pra que nós possamos Dar a nossa opinião Sobre os vídeos De vocês Então, gente Boa tarde Boa noite Boa madrugada Se inscreva no canal E deixe o like Então, gente Vou falar aí, né? Antes de tudo Sobre o canal Jeito Louco de Ser Eu quero descobrir Qual é a máquina De dinheiro Do canal Jeito Louco de Ser Pra eles me emprestar E É Pra mim Reconstruir Fazer uma repaginada Na minha casa É Porque, gente Olha O YouTube Dá dinheiro, sim Eles tem boas visualizações Mas, gente Também não é assim, não Não é assim, não Entendeu? Eu quero saber Aonde que tem Essa máquina de dinheiro Pra eu comprar uma É, galera E também eu ouvi falar Da Rê Santos Também, né, gente A Rê Santos Aí, né Com, né A A Ideia Ou tentando aí, né Como ver os escritos Doar móveis pra ela Gente, olha o que eu penso Fazer móveis de isopor Não, fazer móveis de cachote Eu já vi na internet Fica até bonito Sim, não fica senha não Mas outra coisa que eu vou falar aqui Falta dois anos pra você pegar a chave do apartamento Né, Rê Santos Nesses dois anos Você consegue comprar E tipo assim, gente Ela pode comprar Tipo uma cama Aí ela guarda nota fiscal E aquele produto Fica na loja É Ela pode comprar um fogão Guarda nota fiscal Tipo paga Com o tempo Não é pagando Guarda Aquela nota fiscal Pra quando o apartamento dela estiver pronto Ela vir Apresentar A nota naquela loja E, né Fazer aí o resgate Dos móveis Então em dois anos Ela pode comprar geladeira Ela pode comprar um fogão Ela pode comprar uma cama O básico de uma casa Um colchão Guarda-roupa Entendeu? Entendeu? Etc e tal Entendeu? Mas aí a pessoa não quer A pessoa vem chorar miséria Antes dos dois anos Antes de pegar A chave Do AP Isso significa o que? Significa o que? Comovendo os inscritos Não tem móveis A outra coisa que eu achei errado Ela falou tanto De dar uma casa Pra mãe dela Que o sonho dela Era dar uma casa Pra mãe dela E como assim? A mãe da Rê Santos Não vai mudar Pro apartamento Com ela Vai continuar Morando de aluguel Isso é certo? Já que desde quando Gente, eu conheci O canal da Rê Santos Praticamente uns dois anos Ela falava Que o sonho dela Era dar uma casa Pra mãe dela E aonde foi o sonho? Onde ficou o sonho? Pra mãe dela O sonho Ficou Na Planta da casa Tipo Ficou ali No sonho mesmo Na Ficção Porque na vida real Se depender da Rê Santos A mãe dela Vai continuar Morando de aluguel Não entendi nada Gostaria de entender Mas até então Vou ficar sem entender Beijo galera Se inscreva no canal Deixe seu like Deixe seu comentário Vamos ser felizes Porque chorar Entope o nariz Ó E beijo de latinha Ah Linsilva Obrigada pelo vídeo Que você fez Nesse vídeo Você Deu todos Ou seja Todas as credibilidades Do vídeo Da caçadora de ratos Pra mim Estamos aqui Linsilva Caiu na rede É peixe Beijo Adriano Beijo Adriano Araújo Pelo carinho Adriano Araújo A gente está divulgando Os meus vídeos Tem vídeos Que tinha um bom tempo E ele está Compartilhando aí Na comunidade dele Muito bom Muito obrigada aí Adriano Pelo carinho aí Tá bom Pela dedicação E por compartilhar Os meus vídeos E por me incentivar A não desistir E eu não vou desistir Agora que eu vou continuar Beijo de latinha Tchau Se inscreva no canal Deixe seu like Deixe seu comentário Deixe eu arrumar A bagunça Desta casa Pô Tchau Beijo de latinha Tchau Tchau Tchau